Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não me esconda, telefona, não fuja de mim Em vez de uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim E pede uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Felicidade outra vez, voltar sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal E que seus pais não levem a mal E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Assim, assim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim